E aí, gente, Dudu Meteiro pediu revanche depois que a gente tirou aquele 1x1 aqui no canal, gente, né, Dudu? E nós fizemos essa revanche no canal do Dudu, acabamos de gravar, nem saiu o vídeo ainda. E agora eu quero a revanche da revanche. Ninguém sabe como que foi e pra saber tem que assistir no canal do Dudu. Eu imagino que vocês já assistiram, porque já vai sair no canal dele antes do que no meu. E a gente já vai pra primeira partida, Dudu. Eu tava conversando por Libras aqui com a galera. E quem perdeu o primeiro desafio, assiste o nosso primeiro 1x1 que ficou bem legal, beleza? Isso aí. Boa sorte, Duduzão. Nossa, que azar, comecei na esquerda. Oi, gente, torte esqueletinho. Nós estamos juntos de esqueletinhos. Uou! Aí, vai lá, esqueletinho. Cara, eu gosto muito de fazer essa burginha. Deslizando, hein? Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó. Ó, ó. Eita, deu certo, hein? Deu certo, hein? É. Deu boa, deu boa. Não, não deu certo, hein? Por quê? Eu caí. Ah, não. Nossa, parei de me salvar, galera. Eu vi. E você foi na minha frente ainda. Nossa, mano. Parei de me salvar, cara. Eu vi isso que aconteceu, hein? Nós vimos, né, galera? Tentou trollar, né? Tentou trollar, né? Tentou trollar, né? E agora? Trolei! Ah, não! Ó, ó, ó. Se liga, se liga. Pera, pera. Uh... Ah, não. Não, 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 não. Ó, não queria ir. Eu sou o seu pai e eu te obrigo a ir aonde você não quer ir. Eu mando você o pedestre. Pai, eu mando os dois esqueletinhos. A gente tá um de frente do outro. Eu sou o grande e você é pequeno. Ah, não, não acredito. Você tá no amarelo? Ah, eu tô no amarelo. Tá, eu tô no azul, mano. Eu não acredito que a gente vai decidir a primeira no futebol. No futebol, papai. Não, mas o meu time não ajuda, mano. Não, o time nunca ajuda, Dudu. Ainda mais bote, Dudu. Eu vou te dar uma rasteira na sua cara. Para de atrapalhado, faz favor. Você tá atrapalhando a nossa felicidade? É, super. Olha, tá 1x1. 1x2, 2x1. Ah, não. Para, mano. Não acredito que eu vou perder a primeira no futebol. Não, não vou perder. Vai sim, vai sim. 3x1, pai. Ah, não, 2x1. Opa, opa, 3x2. Não tem ninguém do meu time lá no gol, cara, na defesa. É tudo bote, pai. Ah, e eles não sabem o que fazer. Não, mas os bote tem que defender. E os bote da defesa? E os bote que nasceram para ser goleiro? Ah, não, velho. Os bote pularam do Void. Eu vou ficar na defesa, então, né, mano? Fazer o quê? 4x3 para vocês. É. Vou ter que ficar aqui na defesa. Olha o que... Meu Deus do céu. Tem um trilhão de bote aqui. Sim. Ah, não, que o meu time quer fazer gol. Ah, não, velho. O meu também, o meu também. Tá quase fazendo gol contra aqui. Não, é o meu time. Foi os gol contra, velho. Boa, time. Meu time. Aí amarelo. Aí eu dou valor amarelão. Ah, não, não, não. O meu time vai fazer gol contra. Boa. Boa, amigão. Tira essa bola daqui, galera, por favor. Não, tira. Não, vai, vai. Isso. Fui eu que fiz esse gol, hein? Que fique registrado que fui eu que fiz esse gol, hein? Boa, boa, boa. Do lado esquerdo, você pula por cima. No direito, passa por baixo. Passa por baixo. Já dá o dash por baixo. Isso. Agora todos os outros é por cima. Tá, não deu muito certo. Esse último aí varia. Vai, sobe em cima do corrimão ali, ó. Tá. Aquele corrimãozinho. Sobe nele, pula em cima do muro. Dá o dash no do meio. Ô, garoto. Muito bom. É assim mesmo. É assim mesmo. Ah, eu não sei o que faz aqui. Tá, agora só vai com calma. Espera o momento certo pra pular. E GG, foi pra vitória. Não, eu quero muito dar uma rasteira de moda, só que eu não vou fazer isso. Garante a vitória. Melhor. Boa. Garanti, garanti, galera. 1 a 0 pro Dudu. Os nossos 1x1 são sempre melhor de 5. Boa, Dudu. Quem fizer 3, ganha, beleza? Quem ainda não lembrou de deixar o like, deixa, que é bem importante pra gente. É só aqui embaixo, clicar no gostei, vai abençoar muito. E quem é novo, se inscreve. Seja muito bem-vindo. Vou ficar muito feliz em ver você por aqui. Comenta aí que você acabou de se inscrever, que eu amo dar coração em comentário. E quem me acompanha sabe muito bem disso. Isso aí, gente. Tamo junto. Agora a gente começou a próxima rodada aqui no mapa dos canhões. Isso aí. O Duduzinho tá logo aqui atrás de mim, galera. É, eu não consegui errosar a brilhinha. Errei o dashzinho aqui, meus amigos. Cara, esse mapa caiu umas 200 vezes nos nossos x1, né? Ah, sim. Vamos dois juntinho. Peraí, deixa eu mudar isso. É, você mudou isso. Você ficou pra trás. Boa, parça. Boa. Ah, não. Não acredito que não deu time. Gê, irmão. Chega aí, caveirinha. Errou. Ah, não. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Ó. Calma que nesse mapa a gente tem bastante tempo, ó. Ó, ó. Calma, calma. O que você fez? Nada, eu não fiz nada. Né, galera, que eu não fiz nada? Eu não fiz nada. Por que que eu tô pra trás? Não sei. Cara, você é muito pidorreiro, gente. Olha só, mano. Como é que você fez isso? Block Dash, Block Dash. Ah, que pena que não é o Block Dash, Dudu. Por que? Ah, que pena. Eu gosto tanto quando é o Block Dash. Porque daí você tem muito mais chance de ganhar, né? Ah, não, não. Não acredito. Não, já era pra mim essa daqui. Não, não era, não. Eu errei. Eu errei direto aqui. Nossa, mano. Fica tranquilo. Eu sempre erro aqui. Nossa, mano. Não, não, não. Já era pra mim, pai? Não, não. Eu errei duas vezes. Não foi só uma. Foi duas. Mas vai, cara. Vai, capricha aí que ainda dá. Ih, eu ainda tô longe. Não, você não tá a 30 quilômetros na minha frente. Não, não. Não, agora foi bug. Agora vocês viram que foi bug. Não foi culpa minha. Ninguém viu nada. Não tem ninguém vendo tua tela. Ou você esqueceu quem tá gravando? Sou eu. Você pode fazer no baixo pra vontade. GG, galera. Um a um, Duduzão. Um a um, meu amigo. E a carreira vermelha comemora mais uma vez. É sempre assim. Eu faço um ponto, daí o Biano vai lá. Acabei de ter uma ideia aqui, galera. A gente vai fazer um x1 das caveiras, meu amigão. Meu amigo, esse mapa aqui. Tem que ir tudo pela direita, hein, Duduz? Olha aí um x1 das caveiras, Duduz. Ah, você é a caveira verde. A verde versus a vermelha. Ah, não, não. Muito humilde. Muito humilde. Nossa, errou ainda. Vai bem pelo cantinho aqui, Duduz. Que os negócios não pegam. Se você for bem pelo cantinho. Pai, eu buguei. Pela beiradinha. Ah, não, não. Eu caí. Caiu aonde? Hã? Você caiu do jogo? Não, eu caí do... Da plataforma. Ah, tá. Ah, mas o meu mouse também tá aparecendo. Tá aparecendo no centro da tela e eu mal consigo mexer minha tela. Pra você também? Sei lá, o meu mexe, normal. Ih, tá arrumando desculpinha, galera. Tu tá tentando dar o carrinho aí? Eu tô tentando usar o dash. Ai, errei. Não acredito. Ai, eu também errei. Aí, agora eu consegui. Ah, não acredito que eu fiz isso. Não, eu fui no bairro agora, mano. Na moral. Beleza. GG, amigão. Tamo lá na preda. Eu ainda não. Passamos, beleza. Passamos. Aí, amigão. Ah, ô, pedrinha. Cara, isso aqui é muito chato. Você viu isso? Você viu isso? Ah, meu Deus. Você foi jogado pra frente, cara. Block Dash, Block Dash, Block Dash, Block Dash. Onde que vai ser a final? Cara, tá caindo um monte de Block Dash pra gente. Sim. Num x1 lá do canal do nosso, que velho, Block Dash. Tá, a gente deixou pra ir bem pelo cantinho. Isso é muito perigoso, hein? Vai que a gente se embosca e cai lá no laser. É, mas agora só dá pra passar pelo cantinho. Beleza. Os primeiros espinhos se foram do... Abre caminho aí, pai. Qual é, mano? Abre aí também. Tá aí só esperando só. Qual é só? Tem que ajudar em casa. Não pode ficar só esperando o pai, não. Vai, vai. Ó, abre caminho agora. Aê, vai, vai, vai. Ó, parede verde tem que ser do meu time, porque eu sou a caveira verde. Mas tem parede vermelha aqui no Block Dash? Sei lá. Se não tiver, você vai ficar sem time. Azar é o teu, não sei de nada. Ih, ó. Ah, não. Parede do teu time. Não, 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 não. Aê, cheio de parede do meu time aqui. Tá, pode ficar com as paredes azul pro teu time, então, já que não tem vermelho. Tá. Os amarelo é neutro. Esse daqui tem que tomar cuidado. Uh, você viu? Vou por cima, não vou por baixo, não. Obrigado, por aquele caminho. Obrigado. Tá, eu vou por cima nisso. Aê, burlinha, burlinha. Calma. Corre, 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 corre. Foi, foi. Nossa, quase que eu fiquei de trás. Ah, ah, ah. Ah, passei. Dois a um? Dois a um. Agora o bicho pegou pro meu lado, meus amigos. Primeira vez que isso acontece. Eu preciso muito empatar. Ei, por que que isso foi pela esquerda, cara? Aqui é a direita. Vamos lá, amigão. Vamos lá. Vamos caprichar. Bora lá, bora lá. Eu vou concentrar, não vou dar moleza, não. E não vai ser tão fácil assim, não, amigão. Ah, não, não, não. Eu atravessei a parede, velho. Por que que você tá me imitando? Você que me imitou, você que caiu no mesmo lugar que eu. Ah, tá. Ah, tá. Cadê você? Tô indo. Meu amigo. O quê? Eu fui mal nessa. Uou. Uou. Ah, não. Esse mapa aqui. Ainda bem que é com um bote, galera. Aí os botes levantam a nós. Não, Du, você não fez isso. Você não viu nada. Você não fez isso, Du. Você não viu nada. Você tá me zoando. Espera um pouquinho pros botes levantarem pra nós, mano. Ô, tentei duas vezes aumentar o dash com o carrinho. Não funcionou. Tô errando o time toda hora. Eu tô conseguindo. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Calma, eu acho que não dá pra perder pra bote nessa ainda, não. Tá, acho que dá sim. Ah, não. Mano, eu tô no meu... Levantando tudo. Também tô, mano. Agora, meus amigos, ou eu ganho essa final aqui pra poder ir pra última, ou já era, galera. Mas, pra tua sorte, eu sou muito ruim nesse mapa, então... Ah, eu também sou. Eu vivo errando. Não, eu sou pior. Não, eu sou pior. Não, eu sou pior. Eu sou pior. Ó. Ó, como eu sou pior, ó. Acertamos. Boa. Ah! Eu já caí. Viu como eu sou pior? Eu também caí. Porque eu fui tentar fazer burla. Viu como eu sou pior? Tá, e se nós dois perdermos, mano? Porque a gente perde pra bote nesse mapa aqui, hein? Perde. Ah, não, mano, que a gente vai perder pra bote. Você caiu? Vai ter um bote na nossa frente, pai. Meu amigo. Pai, tem um bote na minha frente, pai. Tem um bote. Tá, eu passei, eu passei, eu passei. Não, eu não passei. É, passei. Você ganhou? Eu passei, 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 passei. Ganhei! O Dudu me ganhou o primeiro x1. Isso aí, gente. É, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Fiquem com Deus. Não deixem de assistir os outros dois. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau, tchau.